Eu sou o William da Criloja e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o funcionamento dos nossos painéis de LED de parede. Essa é uma composição que fizemos para um de nossos clientes. O nosso painel basicamente era composto de três partes. A primeira parte é a base, que é toda fabricada em acrílico preto e a iluminação fica aqui por dentro, feita com fitas de LED. O papel de backlight, que é próprio para a iluminação, onde a luz vai ficar difusa e não vai ficar marcando os LEDs do seu interior. E o visor de acrílico. Este visor, ele conta com esse sistema de imãs, que facilita na troca de imagens, onde você pode sempre estar solicitando a arte para nós e nós podemos estar te atendendo com o papel de backlight e a impressão UV, que é própria para esse tipo. O painel, ele é ligado na tomada e basta conectar esse plug que o seu painel já vai estar ligado e pronto para utilização. Mobilizamos de quatro tamanhos de painéis de LED. O A4, que é o nosso menor tamanho, o A2, o A3 e o A1 que eu vou mostrar para vocês agora. O tamanho A3 é este daqui e o tamanho A1 é este aqui, que é o maior que nós temos. Nós disponibilizamos desses quatro tamanhos para poder estar te atendendo. Nós agradecemos a sua visita em nosso site e esperamos o seu contato, caso ainda tenha qualquer dúvida. Muito obrigado!